A toque na cozinha, a senha não quer, eu fui teima, queimei meu pé A toque na cozinha, a senha não quer, eu fui teima, queimei meu pé Canoeiro, canoeiro, o que é que trouxe na canoa? Trouxe ouro, trouxe prata, trouxe muita coisa boa Canoeiro, canoeiro, o que é que trouxe na canoa? Trouxe ouro, trouxe prata, trouxe muita coisa boa A rainha sai cinco horas da tarde, no domingo, para esconder. Da hora que ela sair, aí começa o batuco. A origem dessa caçada que eu sei é que quando Dão Pedro II, que era o pai da princesa Isabela, viajou, fez uma viagem, passou o comando para a princesa, a princesa Isabela, que era filha dele. E aí ela achou por bem assinar a Lei Áurea. Aí quando ele ia retornar, o Dão Pedro II, que era o pai da princesa Isabela, ia retornar, ela temeu a chegada dele porque ela tinha libertado os escravos. Ela assinou a Lei Áurea, aí libertou os escravos. Então ela pegou e foi esconder no mato. Ela estava de um dia para o outro para o pai dela chegar, aí ela pegou e escondeu no mato. Aí o Dão Pedro chegou, que era o pai dela, Aí falaram para ele que ela tinha libertado os escravos, assinou a Lei Áurea. E aí ela acatou a opinião dela, não achou ruim. Mas cadê minha filha? Cadê minha filha? Ah, sua filha saiu. A lenda diz que a rainha não quis ir para o castelo. Ela procurou a senzala, procurou a proteção dos negros. Mas como ela era filha, o coração doeu, aí juntou os escravos e mandou procurar ela, que é a caçada da rainha. O regime dos Caritas é assim. Porque a hora que a rainha está preparando, o Caritas também tem que estar preparando. A hora que a rainha e o Caritas tem que ir dando um passeio por aí, para a pasta, dando uma voltinha, e sempre pondo sentido, a hora que a rainha vai saindo. A hora que a rainha vai saindo, aí agora o sistema é esse. Aí ela acompanha ela. Aí assunta ela até a onda que ela escondeu. A onda que ela escondeu, aí ela gira para trás. Os caçadores aqui, aquilo que está mais próximo dela, é que vai lá descobrir onde é que ela está. A onda que ela escondeu, aí ela escondeu, aí ela escondeu. A onda que ela escondeu, aí ela escondeu. A onda que ela escondeu. Aí chega uma pessoa que encontrou ela, aí solta o foguete, os outros estão sabendo. Achou, encontrou ela. Encontraram por lá E veio Trouxe ela Quer dizer, o pai dela se sentiu muito satisfeito Que achou e trouxe É que formaram O batuque Quer dizer, da caçada da rainha Vem, vão formar O batuque E louvoram a achada dela Que é esse batuque que sempre faz Na hora que a rainha chega da caçada É esse batuque Achei o nindo a coca Achei o nindo a coca Achei o nindo a coca O capim da lagoa já cresceu O capim da lagoa já cresceu O capim da lagoa já cresceu Amarelo e viado meu O capim da lagoa já cresceu A formiga, que dói a gire da gire da gire da gire da me Não faz mil A comiga vitória A gente sai